O tradicional time do Breccia vive um período muito longo de ostracismo no futebol italiano. O time Bianco Celeste, que está há alguns anos na Série B do Cáutio, já contou com verdadeiros ícones do futebol mundial em seu plantel, e dentre eles, alguns monstros. Então, é hora de relembrar alguns nomes que passaram pela agremiação de Lombardia. Bom, o futebol é algo mágico, sensacional e também, muitas vezes, inexplicável. O Breccia é um dos times mais tradicionais do futebol italiano. É um time dos mais antigos também. Foi fundado em 1911, mas desde a sua fundação, esse longo período, essa longa trajetória no futebol, por mais de 100 anos, o Breccia nunca conquistou um título relevante. São apenas três Séries B, no caso, em 1965, 1992 e 1997, o Breccia conquistou esses títulos da segunda divisão. E, além desses três títulos da segunda divisão, o Breccia também conquistou a terceira e a quarta. Apenas essas conquistas do tradicional time do Breccia. No entanto, em 2001, o time disputou um torneio internacional, uma espécie de terceira, quarta divisão do futebol europeu naquela oportunidade, que era a Taça Intertoto. Isso se deu por causa da colocação que o Breccia fez na temporada anterior, 2000-2001, a melhor, inclusive, da história do Breccia na primeira divisão do calte italiano, comandado por Roberto Baggio. Então, o Breccia ficou em sétimo lugar, melhor colocação da história. Deu direito a disputar essa Taça Intertoto, e aí chegou à final e perdeu para o Paris Saint-Germain. Talvez pudesse ter sido a maior glória do time Bianco Celeste, mas não, não conquistou o título e fica apenas nesses três títulos de divisões de acesso. Muito pouco para um time muito tradicional. No entanto, o Breccia já contou com verdadeiros ícones do futebol mundial, verdadeiras lendas. Alguns bons jogadores, alguns jogadores notáveis. No entanto, outros foram monstros sagrados, e essa é a pauta de hoje, a vitrine de estrelas do Breccia. Bom, costumeiramente, quando a gente faz esse tipo de programa, 10 mais, 10 isso, 10 aquilo, 20 mais, 15 mais, a gente sempre alterna, ou do fim para o início, ou do início para o fim. Nesse caso, vamos começar pelo principal astro do time do Breccia, que foi o Roberto Baggio. A gente não vai deixar o Roberto Baggio para o final, vamos começar com ele. O Roberto Baggio foi, sem dúvida nenhuma, o principal jogador da história do Breccia. Quando ele saiu da Internacional em 2000, assinou com o Breccia, que foi seu último clube na carreira, jogou por quatro temporadas e elevou o nome do Breccia para a história do futebol italiano e um pouquinho do futebol mundial também. O Baggio, que foi o melhor jogador do mundo em 93, jogou nos gigantes Milan, Internacional e Juventus, também disputou três Copas do Mundo pela Itália em 90, 94 e 98. O Baggio abre a lista das grandes estrelas do Breccia. Não tem um ranking de primeiro lugar, mas ele abre essa lista como, de fato, o principal jogador da história do clube de Lombardia. Seguindo nessa linha de importância, cito agora o romeno Jorge Haddi, o melhor e maior jogador da história da Romênia e um dos melhores jogadores do mundo de sua geração. Ele fez história, ele elevou o nome da Romênia para o mundo no período de, no final dos anos 80 até o final dos anos 90, mais precisamente na década de 90 mesmo, de fato, onde a Romênia foi uma seleção que brigava, almejava um posto maior na história. Fez uma excelente Copa em 90, uma excelente Copa em 94, já em 98 estava no final do brilho da sua geração romena. Mesmo assim, chegou às oitavas e acabou perdendo para a Croácia. Jorge Haddi foi um dos principais jogadores do Breccia, da história do Breccia. Jorge Haddi que fez história no Real Madrid, no Barcelona, no próprio Esteu Albucareste, disputou três Copas do Mundo e também disputou três euros em 84, 96 e 2000. Mas antes de encerrar a carreira, o Haddi ainda jogou no Galatasaray e conquistou a Liga Europa, a antiga Copa da UEFA. Haddi teve um período curto no Breccia, jogou apenas dois anos, duas temporadas, mas foi naquela transição de onde ele saiu para o Real Madrid, passou pelo Breccia e depois foi para o Barcelona. O Haddi foi um grande nome da bola, um grande cigano do futebol e que contribuiu um pouco para essa rica história do Breccia. Bom, e seguindo nessa ordem, se o Roberto Baggio foi o maior e melhor jogador da história do Breccia, sem dúvida nenhuma, o Pirlo, Andréa Pirlo, foi a maior revelação de todos os tempos do Breccia, a maior mesmo. Porque o Breccia não tem o costume de revelar grandes jogadores, mas o Pirlo, ele quebrou esse paradigma e foi revelado no final dos anos 90 pelo Breccia. E aí teve uma passagem rápida de empréstimo para o Redina e depois para o Internacional e voltou para o Breccia. E teve um lance memorável, onde o Breccia jogava contra Juventus, o jogo terminou empatado em 1x1 e o gol do Breccia foi justamente entre esses dois jogadores. Um lançamento genial, preciso e fantástico do Pirlo. Encontrou o Roberto Baggio, que sempre foi genial, preciso e goleador, e marcou o gol contra Juventus e foi um grande resultado para o Breccia empatar contra Juventus. O Pirlo, todo mundo sabe, dispensa apresentações. Jogou no Milan, jogou na Internazionale, jogou na Juventus, foi campeão do mundo com a Itália em 2006, disputou diversos torneios internacionais, dentre eles a Euro, a Copa das Confederações, a própria Copa do Mundo e atualmente joga no futebol norte-americano, no New York City. Esse vídeo foi gravado em 2017. Apenas antes de terminar a participação do Pirlo, apenas ressaltando que o Pirlo também conquistou a Champions League pelo Milan. Inclusive, foi a última do Milan até o presente momento. O Pirlo é um grande do futebol e começou sua carreira no Breccia. Bom, depois dessas três lendas, desses três jogadores lendários de fato do futebol italiano e mundial, eu cito agora o Guardiola. O Guardiola que fez sua carreira no Barcelona, estava naquele Barcelona que perdeu para o São Paulo do Tele, constituiu e fez fama no time da Cataluña. No entanto, não foi aquele jogador memorável, que todo mundo pensa, que todo mundo fala. Foi um jogador bom e não foi um craque, foi apenas um jogador bom. O Guardiola, depois que saiu do Barcelona, ainda assim disputou a Copa de 94 pela Espanha e a Euro de 2000. No entanto, depois de uma longa e vasta carreira no Barcelona, desde o comecinho dos anos 90 até o final, até o primeiro ano dos anos 2000, ele se transferiu, saiu do Barcelona e foi jogar justamente no Breccia. E aí no Breccia ele ficou duas temporadas e jogou ao lado do Bádio e um pouco do lado do Pirlo também. Tem até uma foto memorável, que é o Roberto Bádio, o Apiá, o ganês Apiá, que vamos falar daqui a pouco, e o próprio Guardiola. Essa foto circula na internet e é sempre lembrada de forma nostálgica. E o Guardiola fez um pouco da sua história no Breccia também. É, jogou alguns jogos pela Roma, não encantou lá, voltou para o Breccia e foi encerrar sua carreira no Dourados do México. O Guardiola tem sua contribuição maior como treinador. Afinal, ele fez esse tic-tac do Barcelona que encantou o mundo, ou reencantou o mundo no futebol. Então, a sua contribuição maior para o futebol foi mais como treinador. Como jogador, foi apenas mediano para bom. E seguido do Guardiola, o quinto jogador citado agora, é de fato o andarilho da bola, o andarilho do futebol italiano, que foi ser descoberto com 30 anos de idade. Estamos falando de Lucca Tone. O Lucca Tone que começou sua carreira nos anos 90, ninguém sabe, mas ele começou no Modena em 95. E depois ele foi perambulando, saiu do Modena, foi para o Empoli, passou pelo Treviso, jogou no Vicenza, e quando saiu do Vicenza, no começo dos anos 2000, em 2001, foi jogar no Breccia. E também pegou na época de ouro, quando tinha o Roberto Baggio. Também tem uma foto legal dos dois atuando juntos, Roberto Baggio e Lucca Tone. Ainda assim, o Lucca Tone não era conhecido. Passou pelo Breccia, ficou alguns anos no Breccia, e quando ele saiu no Breccia, de fato, começou a ser reconhecido e ser notado no futebol. Quando foi atuar pelo Palermo, e aí ele foi artilheiro no Palermo, foi jogar na Fiorentina, e foi descoberto. E quando foi descoberto, em 2006 praticamente, 2005, 2006, jogou a Copa do Mundo em 2006, e foi campeão com a Itália. É uma história de, digamos, uma história legal, uma história bacana, o futebol, o Lucca Tone, que foi uma espécie de finaze, não que ele tenha começado tarde, mas o pessoal começou a notar ele depois de uma certa idade. É igual o vinho, o vinho fica bom quando é muito velho. E o Lucca Tone, depois que jogou a Copa do Mundo, aí jogou no Bayern, jogou em outros times, jogou na Juventus, jogou até no Hellas Verona, e justamente onde encerrou a carreira, no Hellas Verona. E também disputou outros torneios internacionais pela seleção italiana, como a Copa das Confederações, e a Euro também. No entanto, tem sua parcela na história do Breccia, onde começou, de fato, a ser notado no futebol italiano, depois ele foi para o Palermo, e aí conquistou o mundo, e os times onde passou. Bom, de fato, agora começa aqueles jogadores que passaram pelo time, mas não constituíram idolatria. Pouca gente se lembra, pouca gente sabe, mas o Branco jogou no Breccia num período que ninguém conhecia o Breccia. O Breccia era pouco conhecido no futebol, inclusive italiano. Foi nos anos 80, quando ele saiu do Fluminense e jogou um ano pelo Breccia. É um nome notável que passou pelo Breccia, não constituiu idolatria, mas está na história dos jogadores que atuaram. E depois o Branco foi tetracampeão e jogou em outros milhares de times, inclusive o Corinthians, o Fluminense, Middlesbrough, enfim, o Branco passou pelo Breccia na temporada de 86-87. Bom, lembra daquela Romênia que encantou na Copa do Mundo de 94, eliminou a Argentina e tinha o Raj como principal jogador? Então, outro jogador ganhou destaque naquele Mundial. Foi o atacante Raduciu. Raduciu que atuava pelo Breccia naquela época, naquela oportunidade, ele jogava pelo Breccia. Depois se transferiu para o Milan em 93-94, e aí sim ele foi jogar a Copa do Mundo, era um dos destaques da Romênia. Depois o Raduciu não conseguiu retomar aquele futebol que o consagrou na Copa do Mundo de 94. Ficou perambulando em alguns times da Europa, jogou no West Ham, no Espanhol, no Stuttgart, até voltar para o Breccia no final dos anos 90. Onde também não deixou muita saudade, algumas contusões atrapalharam, excesso de peso. Então, ele soma duas passagens pelo Breccia, uma boa, outra nem tanto, mas gravou-se o nome na história do futebol do Breccia. Migrando agora da Romênia para a Eslováquia, ainda no leste europeu, eu cito o Rancic. O Rancic, que é esse ídolo do Nápoles, está no Nápoles desde a temporada 2007-2008 até agora, mais de 10 anos, porque esse vídeo está sendo gravado em 2017. Então, já são 10 anos defendendo as cores do Nápoles. Mas pouca gente se lembra que ele jogou, ele passou pelo Breccia antes de ir para o Nápoles. Ele jogou no Breccia, jogou pouco no Breccia, e é um dos jogadores notáveis a ter passado pela equipe Bianco Celeste. Aliás, o Rancic, até o presente momento, só jogou em três times na carreira. O Nápoles, todo mundo sabe, o Breccia e o Slovan Bratislava, lá da terra dele. Além disso, o Rancic também disputou a Euro de 2016 pela Eslováquia, onde a Eslováquia fazia história e estreava na competição europeia. Também jogou a Copa do Mundo de 2010, onde também a Eslováquia estreava em Copas do Mundo, porque é um desmembramento da antiga Tchecoslováquia. Enfim, o Rancic jogou no Breccia e pouca gente se lembra. Agora, um jogador pouco conhecido ou praticamente nada conhecido, apenas os fãs, os torcedores de fato do Breccia, conhecem Dario Rubner, jogador italiano, que tem origem alemã. Dario Rubner jogou cinco temporadas no Breccia, foi um dos maiores goleadores nesse período, e só jogou em time pequeno, basicamente na Itália. Jogou no Breccia, jogou no Cesena, jogou no Piatinza, também jogou no Ancona, falido Ancona, até o Jardel jogou no Ancona. Enfim, o Rubner não teve uma carreira conhecida, não teve uma carreira de muitos títulos, aliás, de quase nada de título, aliás, de título nenhum de fato, mas jogou cinco anos no Breccia e constituiu certa idolatria pelos torcedores. Foi um goleador e está no hall da fama, digamos, se é que existe, do time do Breccia. Pelo menos os torcedores lembram dele com carinho. Bom, esse jogador talvez, o pessoal mais das antigas, mais dos anos 80, 90, deva lembrar. O pessoal mais novo talvez nem saiba quem é. Estou falando de Luigi Di Biaggio, um volante que outrora virou zagueiro no final da carreira, que era um excelente, um exímio cobrador de falta. Di Biaggio batia tão bem na bola, tanto com muita força e de longa distância, como colocado e com muita precisão. Di Biaggio começou sua carreira na laje, depois passou por Monza Fogge e depois foi jogar no rival da Lazio, a Roma, onde ele conseguiu conquistar aquele título memorável, aquele título histórico da Roma, aliás, o último título que a Roma conquistou do campeonato italiano, de 2000 e 2001. Depois, o Di Biaggio foi jogar na Internacional, ele ficou mais quatro temporadas e aí sim foi jogar no Breccia. No Breccia também ficou um período longo de tempo, aliás, foi o seu penúltimo time na carreira. Ficou três temporadas, jogando de 2003 a 2006, e aí foi encerrar sua carreira no Aspoli. O Di Biaggio também tem duas Copas do Mundo, jogou em 98 e 2002, além disso jogou a Euro de 2000. O Di Biaggio pegou um pouco daquele momento onde o Breccia atuava, onde o Breccia jogava a primeira divisão. Depois disso, o Breccia caiu, pouco voltou, voltou algumas vezes, raras vezes, mas está sempre na segunda divisão. E o Di Biaggio pegou um pouco dessa fase boa onde o Breccia atuava na elite e vivia uma excelente fase. Bom, encerrando a lista dessas estrelas, dessa vitrine que o Breccia constituiu ao longo do tempo, mais precisamente nos anos 90 para o começo dos anos 2000, que de fato foi mesmo, eu encerro com o Apiá, o ganês Apiá, que tinha uma difícil missão, uma complicadíssima missão, suceder Abedi Pelé, que foi um dos maiores, ou melhor, o maior jogador da história de Gana. Depois que o Abedi Pelé parou, o futebol ganês revelava o Apiá. E o Apiá tinha um futuro promissor, tinha uma boa projeção que estava constituindo no futebol italiano. Depois de começar no futebol do seu país, ele foi atuar na Udinese e depois passou pelo Parma. E quando saiu do Parma, foi jogar justamente no Breccia, ao lado de Roberto Bádio, ao lado de Guardiola, também jogou um pouco com o Pirlo. E ali fez um excelente ano. Fez um ano tão bom que foi se transferir para a Juventus. Jogou a Champions League pela Juventus, ficou duas temporadas na equipe de Turim e fez muitos jogos. Fez quase 100 jogos pela equipe de Turim mesmo, duas temporadas. Aí ele se transferiu para o Fenerbah, ainda estava no seu auge. E depois que saiu do Fenerbah, ele começou a cair no mundo do futebol, cair naquele mundo de transições pelo futebol. Não repetia as boas atuações que consagrou ele no futebol italiano. E foi jogar no Bolonha, mesmo no futebol italiano, mas que não vingou. Saiu do Bolonha, foi para o Cesena, também não vingou. Aí foi jogar no futebol da Sérvia, foi jogar no futebol do Irã, no Persepolis do Irã. E aí, de fato, encerrou a carreira, que começou de uma forma promissora e terminou no esquecimento. Mas o Apiá jogou apenas uma temporada e muito bem no Breccia. Itano Hall deixou seu pontinho na história do futebol do Breccia. Antes de encerrar, tem aqueles jogadores que você faz aquelas menções, aquelas menções para não deixar passar batida, aquela vaga lembrança que é sempre legal deixar para os fãs, para os curiosos que gostam do meio do futebol. Dentre essas menções, eu cito três jogadores. Daniele Bonera, que constituiu fama, que foi conhecido no futebol italiano, por jogar no Milan, foi uma das revelações do Breccia, uma das poucas revelações de sucesso do Breccia. O Bonera foi revelado pelo Breccia, jogou no Milan, foi campeão da Champions com o Milan, não jogando, mas foi campeão, estava lá no elenco, campeão em 2007 com o Milan, e agora recentemente jogou pelo Vídea Real da Espanha. Outro que eu faço menção é o Doni, Cristiano Doni. Quem? Doni jogou a Copa do Mundo de 2002, atuou em duas partidas defendendo a Itália. Ele é um dos ídolos da equipe Nerazzurri. Se você está perguntando, Nerazzurri não é a Internacional? Também. Ambos têm a cor preto e azul predominante nos seus uniformes, então, Atalanta também é Nerazzurri. E o Doni jogou tanto no Breccia, como na Sampdoria e na Atalanta. Constituiu idolatria no Atalanta, mas teve sua passagem pelo Breccia e jogou a Copa de 2002. E para terminar essas menções, eu cito o goleiro Balota. O Balota eu cito pela longevidade no futebol, afinal ele foi encerrar sua carreira como jogador profissional aos 44 anos, jogando de titular absoluto na Lazio em 2008. O Balota, o goleiro Balota, jogou no Breccia apenas uma temporada, em 94. Foi titular absoluto também. Constituiu mais fama, por jogar tantos anos no futebol, na Lazio, tanto que encerrou a carreira com 44 anos. Mas, não estou esquecendo, calma, preciso citar o ídolo recente do Breccia. Ele soma três passagens. Dessas três passagens, além de jogar em outros times como o Palermo, o Gênua, o Novara, o próprio Provertieri também, eu cito o atacante e ídolo recente do Breccia, Andréa Caracciolo. O Caracciolo, inclusive, é o maior goleador da história do Breccia. Atualmente, joga pelo Breccia e está, esse sim, no hall da fama do time Bianco Celeste, sendo o maior goleador da história do time. Eu posso falar quantos gols ele fez nessa história toda, mas, certamente, se ele continuar no Breccia, a contagem aumentará e aí o vídeo desvalorizará. Mas problema é de quem vai desvalorizar o vídeo. Eu falo a contagem. São 153 gols, acumulando três passagens em 12 anos, juntando todas as passagens. São muitos anos pelo clube e são muitos gols e é o maior goleador da história do Breccia. E que também jamais poderia faltar de ser citado nesse vídeo que fala das vitrines dos grandes jogadores do time de Lombardi. Bom, aos apreciadores do futebol italiano e também do futebol alternativo, o Breccia sempre foi um time muito querido que todo mundo pegava, gostava de pegar no futebol manager ou no próprio Brasput e elevar na história do futebol virtual. Além disso, o Breccia é um dos times mais tradicionais e antigos da Itália. Inclusive, é o time que mais disputou Série B na história do caute italiano. Vai para 60 participações na Série B. Tem muito mais participações na Série B do que na Série A. Além de tudo isso, é um time que o Edu do Futirinhas aprecia muito, é um time que ele gosta bastante. Dito tudo isso, encerramos esse vídeo em homenagem ao Breccia, que é um time tradicionalíssimo e pouco lembrado, mas que já tiveram jogadores históricos em sua história. se prossegue por vantaggio Pirlo, em profundidade para Baggio, punição a regulada Baggio, attenção, porto a voo Baggio, rete, e Roberto Baggio fa mutolire il Telealpi, 1 a 1. Obrigado.